Um pequeno projetinho que eu fiz com a ajuda do Joel, que não vem aqui apresentar junto porque ele está cuidando do stand ali do Mon Hackerspace. Mas é um projeto que está montado aqui. Eu tenho umas fotos nos slides depois para mostrar melhor. Uma coisa meio didática que a gente fez, porque eu estava afim de explorar como é que é programar efeitos digitais de áudio. E daí o Joel me ajudou montando um circuitinho amplificador para que a gente colocasse o sinal de guitarra para dentro ali. A gente converte esse sinal para digital, faz um processamento usando um Arduino DUI, que é essa plaquinha azul que está aqui. Tem um processador ARM, que daí dá para fazer umas coisinhas bem interessantes. Tem também um hardware dedicado ali que eu vou explicar depois para algumas coisas. E daí eu programei isso. Vou explicar para vocês como é que foi, explicar um pouco da experiência, mostrar como é que está esse projeto. Um pouco sobre o Mon Hackers, que é um dos coletivos que eu estou aqui representando. A gente é um hackerspace aqui em Porto Alegre. Não sei se todo mundo é de Porto Alegre, mas talvez vocês já tenham ouvido falar da gente, de vir em outros fizes e tal. A gente é um... a gente mantém um espaço aberto para pessoas que se interessam por tecnologia. E daí a gente faz projetos juntos, a gente troca conhecimento, organiza eventos, todo tipo de coisa. E a gente já organiza esse espaço há muito tempo. E daí esse tipo de projeto é o tipo de coisa que a gente consegue fazer juntos também. Eu não sei muito de eletrônico, assim, eu sei bem básico. Então esse tipo de coisa, eu pego uma ajuda ali e daí eu desenvolvo as partes que eu consigo. Esse é o nosso site, vocês podem dar uma olhada ali. Esses slides, eles estão na internet. Então o endereço é esse aqui, eu vou... Depois no final eu mostro, eu colo o endereço no lugar aqui. Mas se vocês quiserem depois clicar nos links e tal, ver os vídeos que tem ali, vocês podem acessar os slides. Quem sou eu, né? Quem está apresentando essa palestra? Sou o Lucas Félio Zavac. Eu me formei em cientista da computação na URGS, há um tempinho já. Eu trabalho numa empresa chamada Mconf. A gente desenvolve um projeto de software livre para web conferência. E eu gosto muito de trabalhar lá. Eu gosto muito de poder trabalhar numa empresa que trabalha com software livre. Vocês podem clicar no link ali também ou acessar mconf.com, dar uma olhada no que a gente está fazendo. E eu já me envolvi em vários projetos que têm a ver com música e software livre e música e software e tal. É meio que o meu hobby. Fiz uma palestra mais cedo hoje, às 13, sobre música com software livre e música no Linux. Talvez algumas pessoas que estão aqui tenham visto essa palestra. E fiz dois sites também. O primeiro deles se chama Musical Artifacts. Que inclusive está escrito errado ali, percebi agora. É um site para músicos compartilharem presets, bibliotecas sonoras e outros tipos de artefatos que tu usa para produzir música. Vocês podem dar uma olhada ali. E o segundo que é o Musical Libre. Que é meio que um esforço de fazer um grupo de músicos de software livre que falam português. Eu ia dizer do Brasil, mas se tu é de Portugal ou de qualquer outro país lusófono, participem também. Porque tentar conseguir uns tutoriais e um material em português. Porque além de ser pequena, a comunidade é basicamente muito focada nos Estados Unidos. Então achei importante essa coisa. Mas chega de falar de mim. E também antes de eu começar a palestra. Se vocês tiverem uma dúvida, de repente podem levantar a mão e dar um gritado aí. Porque não sei quanto tempo eu vou levar até o final. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo. Mas se vocês quiserem conversar sobre esse projeto, podem me interromper. Mas o que eu queria fazer aqui? Meio que já expliquei. Eu vou usar o Arduino DUI para processar sinais de áudio. Que é o que a gente chama de DSP ou Digital Signal Processing. Queria aprender também um pouco como fazer isso. Porque eu uso vários programas que fazem isso. Já ouvi o termo. Conheço, sei lá. Já ouvi falar de plugins. Já ouvi falar de VST. Essa coisa toda. Mas eu queria ver como é que programa isso. Ver qual é que é. Já que eu tenho esse background de computação. E queria fazer os meus próprios efeitos. Ver qual é que é com o som de guitarra. O meu objetivo seria fazer uma coisa nesse nível de qualidade. Que é basicamente o que eu consegui. Que é um nível péssimo de qualidade. Mas que quem toca guitarra há um tempo já sabe o som que essa coisinha faz. E todo mundo tinha uma na época. Então, eu realmente consegui fazer isso porque eu tive alguns problemas no projeto. E ficou bem fiel. Mas então, o que é o DSP? Processamento de sinais. Basicamente, a gente vai ter uma fonte de som. Que vai ser uma onda sonora. Que ela vai estar vindo de algum lugar. No caso da guitarra. Ela é a vibração da corda. Que faz uma vibração do ar. Que faz uma vibração... Desculpe. Que faz uma vibração do ímã do captador da guitarra. É uma ondinha elétrica. A gente vai converter isso para alguma coisa. Dentro do Arduino DUI. Ou dentro de qualquer interface de áudio que vocês usem. Tem uma coisa que a gente chama de conversor analógico digital. Que é basicamente o que vai transformar aquela onda elétrica em números na realidade. E daí, com esses números, a gente pode fazer algum cálculo. Porque é isso que o computador faz. Quem viu a palestra do Mad Dog, hoje é o meio-dia. Ele disse que as pessoas tinham que, pelo menos, aprender uma coisa sobre programação. Que o computador é muito burro. E que se tu pedir para ele fazer uma coisa difícil, vai ser difícil. Tu vai precisar mandar várias coisas. Então, no final, o maneiro dessa palestra, dessa coisa, eu acho. É que tu pega um número ali, faz algum cálculo. E joga ele de novo. E daí vai mudar o som que está acontecendo. Só que o problema todo é fazer o cálculo certo. Depois que está pronto o teu cálculo, tu converte o digital para o analógico. Que tem uma outra pedaço de hardware ali no Arduino ou na interface de áudio para vocês. Que é o DAC, Digital to Analog Converter. Vai fazer isso. Depois o som sai para algum lugar. Vai sair para o teu fone, vai sair para a tua caixa, vai sair para um cabo que está entrando em algum outro lugar. E aqui tem um diagrama. Porque eu sou a pessoa dos... Eu gosto de diagramas, na realidade. Quem viu minha outra palestra viu que eu sou um colecionador de diagramas. A gente tem aqui ele explicado. A gente tem a onda sonora saindo de algum lugar. No caso, ali tem um microfone captando ela. Está captando uma onda elétrica. Vai entrar no circuito conversor analógico digital. Vai virar números. Tu faz alguma coisa com esses números. Depois pega o resultado disso. Converte de volta para uma onda elétrica. E tu ouve. Esse é... Viu como é fácil? Então, só como é que funcionam as ondas sonoras? Isso é uma coisa que também é fascinante para mim. Que não era nada óbvio para mim o que significa tu falar que uma coisa é uma onda sonora. O que significa esses conceitos. Então, uma onda sonora na realidade ela é... E se tem alguém que é físico aqui ou alguma coisa... Desculpe por estar simplificando de uma maneira horrenda esses fatos. Mas, ondas sonoras são variações na pressão do ar. Então, basicamente, o ar vai estar se movendo ali. Ele se cria um pequeno vácuo. Se preenche esse vácuo. Num número de vezes por segundo. E o número de vezes que vai ocorrer essa variação. É o que a gente percebe psicologicamente. Ou tem um termo melhor. O que a gente percebe no nosso cérebro. Interpreta como a frequência da onda sonora. Que a gente chama musicalmente. Ou, sei lá, de nota. A amplitude dessa variação. Então, não é... Não sei se o termo certo é força. Mas não é a frequência. Não é o número de vezes que está variando. Mas seria a intensidade que está variando. Então, se a onda está fazendo assim. Ou se ela está fazendo assim. Mas na mesma velocidade. Isso é o que a gente chama de amplitude. Isso é o que a gente chama de volume musicalmente. Ou alguma coisa assim. E a gente sabe também. Que eu já falei para vocês. Que a gente pode converter as ondas sonoras. Que são variações. São ondas mecânicas. Variações ali de pressão do ar. Em outro tipo de onda. Nesse caso, ondas elétricas. E daí, basicamente, tu vai ter uma onda elétrica. Que tem uma taxa de variação. Tem uma frequência. E tem uma amplitude também. E daí, tu vai querer converter uma para outra. De fato, que elas expressem a mesma informação. Mais ou menos. Então, aqui eu tenho um exemplo. De como a gente representa ondas sonoras visualmente. Um gráfico. De tempo. E um eixo. E um valor. Então, a gente tem o tempo sempre correndo. Que são os segundos. Então, nesse caso. Eu tenho. Na realidade, eu tenho. 100 milissegundos ali. De uma onda seno. E quem nunca ouviu uma onda seno. É aquela que faz tipo. E ali eu tenho. E daí, como vocês podem ver. Ela é aquela coisa da trigonometria. Que a gente aprende na escola. Tem o valor começando em zero. Ali no início. Aí, depois, ele vai para quase um. Porque a minha amplitude ali não é um decibel. Mas ela vai até quase um. Aí ela vai para zero naquele ponto. E daí ela vai para menos um. E ela faz todos os valores ali nela. É uma coisa contínua. Mas ondas mais complexas. Como por exemplo essa aqui. Que é o som de uma bateria tocando. Também são representadas assim. Só que com muito mais variações. E fica meio difícil da gente entender o padrão. Mas isso é uma visão matemática da onda. Isso é uma visão que a gente chama contínua da onda. Como é que ela é representada dentro de um computador. Que é o caso do Arduino ali. Ela é representada na realidade da mesma maneira. Só que isso é feito com uma lista de pontos. Uma sequência de pontos. Então, como vocês podem ver aqui. Quando você vai na Audacity. Que é o programa que eu usei para fazer essa figura. Se você der o zoom ou até o máximo que você consegue. Ele vai literalmente te mostrar umas bolinhas ali. Que são os pontos do gráfico que ele está plotando para ti. Então, literalmente tem um ponto que é zero ali. Tem um que é... Vamos dizer que é um. Mas não é. Tem um que é... Que é um ali. Tem um que é menos um ali. Tem um que é um ali. E todos no meio. Então, quando a gente grava uma onda. O que a gente está fazendo na realidade. O conversor analógico digital. Ele está criando pontos. Baseado no que ele está... Na onda que está entrando ali. E daí esses pontos na prática. No programa de vocês. No disco de vocês que seja. Quando vocês têm um arquivo de áudio. É uma sequência de números. Só que daí tem uma coisa. Que é tipo. Se é uma sequência de números. Como é que eu sei onde estão esses números? É tipo. Eles estão em ordem. Beleza. Mas tipo. Se eu tivesse que reconstruir essa onda. Como é que eu desenharia esse gráfico? Na realidade. A gente tem que ter mais uma informação. Que é a taxa de amostragem. Que é basicamente. De quanto em quanto tempo. Tu vai ter um ponto. Nesse teu gráfico. E isso é. É um conceito também. Que quem trabalha com música. Trabalha com áudio. Já deve ter ouvido falar muito. Que é uma coisa que. Faz bastante diferença no som. Então eu tenho dois exemplos aqui. Da mesma onda. É uma parte desse áudio. Que eu vou tocar para vocês. Eu dei um zoom bem alto. Na audacity. Eu acho que isso aqui é. Menos que 100 milissegundos também. E dá para ver que a de baixo. Tem muito mais pontos. Tanto que nesse projetor. Que está meio desfocado. Parece que nem são pontos ali. Ela está super ligadinha. E aquela ali. Claramente a gente vê que tem pontos. Só que. Graficamente. Graficamente é isso. Mas. Sonoramente. Eu tenho um demo. De como é o som das duas. Então eu vou mostrar. O que seria mais didático. Eu vou mostrar. Uma taxa de amostragem menor primeiro. Só a gente fazer de novo. Porque senão vocês vão ouvir mais alto. E vão achar que é diferente. Porque está mais alto. Beleza. Isso é uma taxa de amostragem. De 11 mil. Kilohertz. Que é. Basicamente. 11 mil amostras por segundo. Eu acho que. Essa é a definição de hertz. 11 milhões. Se pá. Porque são kilohertz. Desculpe físicos. Isso aqui são 44 mil kilohertz. Ou 44. Eu estou. Eu acho que eu errei esse gráfico. Desculpe pessoal. Então realmente. Tem uma diferença. Que diferença vocês podem notar. Será que eu faço participação da plateia. Qual é a percepção de vocês. O que tinha de diferente. Nas duas. Nitidez. Qualidade. Beleza. São maneiras subjetivas de dizer. Mas na prática. O que aconteceu. É que. Inclusive a gente pode ver isso. Nessa onda. Vocês estão. Eu vou usar o mouse. Desculpe. Eu consegui ver nessa parte aqui. Estão vendo isso aqui. É a mesma onda. Só que. Essa aqui. Olha só o que está desenhado aqui em cima. Olha só o que está desenhado aqui. Essa parte aqui. Está vendo. Ela fazia um monte de coisa assim. Mas ela está. Bem. Sei lá. Esmussa. Bem. Lisinha. Por quê? Porque. A gente tinha pontos de menos. Para mostrar. A complexidade toda. Daquela onda. A gente precisava mostrar uma coisa assim. Só que eu tinha esse ponto. Esse ponto. E esse ponto. Então a gente só fez uma coisa assim. E daí na prática. Quando a gente ouve isso. E desculpa. Essa palestra tem muito disso assim. O que acontece na prática. Quando tu muda. Esses parâmetros. Na prática. A gente perde. As frequências mais altas. E daí. Isso pode ser considerado. Como uma questão de nitidez. Então assim. Aquela. Mesmo que a frequência da minha voz. Quando eu faço tipo. Sei lá. Tu vai dizer que essa frequência é. 800 hertz. Sei lá. Tem um monte de outras frequências. Que formam o timbre da tua voz. E outras coisas. Que quando tu perde isso. As pessoas. Meu Deus. Tu está abafado. Tu está cantando de dentro de uma sala. Ou cadê a nitidez da coisa. Isso é um tipo de coisa. Que a gente tem que brincar. Quando a gente está escrevendo um código. Assim. E daí. Beleza. Tem vários tipos de ondas. Que a gente ouve falar. Quando a gente está programando. Quando a gente está aprendendo. Eu não sei. Eu olhei esse slide agora. E eu pensei. Ele não deveria estar aqui. Então só vou pular ele. E agora vamos falar sobre. Ok. A gente tem os básicos. Sobre o que eu vou estar tentando fazer aqui. Falar um pouco sobre o Arduino Doe. E por que. Eu usei ele para o projeto. E. Porque não um Arduino normal. Por exemplo. O Arduino Doe. Tem uma diferença. Grande do Arduino. Que ele tem outro processador. Que é um processador ARM. Que é. A mesma arquitetura do Raspberry Pi. Mas a arquitetura de vários celulares. Processador. Bem mais potente. Mais memória. 32 bits também. Mas ele também tem uma coisa legal. Que eu não usei nesse projeto. Mas que é interessante. Que ele tem um processador de Arduino junto. Ele tem dois. E daí tu pode usar. Tipo ele no modo Arduino. Ou no modo ARM. No modo. Quer dizer. Atmega. Alguma coisa. Ou no modo ARM. Não sei se dá para rodar os dois ao mesmo tempo. Seria maneiro fazer alguma coisa assim. Para aproveitar. Mas não sei. Ele tem muito mais conversores. Ele tem mais e melhores conversores digital para analógico e analógico para digital. Com mais resolução que o Arduino. O que no final de contas não fez muita diferença. Vocês vão ver depois quando eu explicar. E ele é maiorzinho e bonitinho. Essas são as diferenças. Então tem coisas maneiras. Ah. E outra coisa legal. Que eu não cheguei a usar nesse projeto. Mas é interessante. Para quem estiver interessado. É que por ser ARM. Que é uma arquitetura que já tem vários projetos e outras coisas com isso. Tem várias bibliotecas extras. Baixo nível para ele. Que não tem no Arduino. Principalmente processamento de áudio. E processamento de sinais. Que no final o áudio é um sinal. Então transformado de Fourier. E essa coisa toda. Que é uma coisa que você pode usar para fazer alguns efeitos de áudio. Tem bibliotecas prontas. Otimizadas para ARM. Que é uma coisa que é mais difícil de fazer no processador do Arduino. Não usei nada disso. Mas não vou falar sobre isso. Aqui é um treco que, como vocês podem ver, eu não trouxe nada para demonstrar. Eu falei isso na outra palestra também. Os outros feeds eu demonstrava as coisas. E eu só ficava enrolado em um monte de cabo. Perdendo um monte de tempo. Tem um vídeo de eu tocando no final. Uma coisa. Mas esse demo era legal. Que é um código que basicamente manda pela porta USB do Arduino. Todos os números que o DAC está lendo. E plota eles num gráfico. E daí eu usei isso muito para debugar. Para ver o que estava saindo do meu circuito. É tipo como se fosse um osciloscópio. Mas bem ruim. Porque é meio improvisado. Mas era basicamente plotar as samples que estavam entrando pelo Arduino. Aqui é basicamente, quando eu vi esse projeto. Foi muita sorte. Porque na real eu tinha um Arduino DUI para testar. E daí eu tipo, ah, nossa, que legal. Arduino DUI dá para fazer processamento de áudio. E daí esse cara tinha feito basicamente a mesma coisa que eu quero fazer. E eu me baseei muito no código dele. Que inclusive as pessoas vão ver que é muito simples. E esse circuito é melhor que esse. Que eu fiz aqui. Que o Joel fez. Não é culpa do Joel. Mas... Essa foi a primeira versão dele. Então, mais simples e impossível. Essa placa aqui tem aquele componentezinho preto. É o pré-amplificador. Que o sinal da guitarra entra ali. A gente tem que dar um ganhozinho nele. Porque ele é um sinal muito fraco. Uma ondinha muito pequena. Tem que dar um pouco de amplitude nele. O resto é resistor e essas coisas todas. E ele entra nos pinos do Arduino DUI. Basicamente, assim. A entrada é aquele que está... E... ... ... E aí 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 Escreve um high, delay um tempo, mil milissegundos, write low e o delay de novo. E daí tu vai ver ele piscando. Isso é uma maneira como a gente tende, dependendo da complexidade do projeto, a usar o tempo e a usar essa coisa de sequência no Arduino. Mas quando a gente está trabalhando com áudio, a gente estava falando da taxa de amostragem e dos tempos que a gente está trabalhando, a gente estava falando de tempos muito baixos. De tempos muito precisos. E daí não adianta tentar escrever código de áudio, por exemplo, tentando calcular quanto delay eu vou ter que dar no meu código, quanto eu vou esperar. Até porque aquele delay do Arduino, na realidade, tu está dizendo para o processador, faz alguma coisa inútil aí, por mil milissegundos, até eu precisar de ti de novo. E a gente não quer fazer isso quando a gente está processando áudio, porque na realidade a gente quer estar mandando áudio e estar fazendo alguma coisa útil. Porque senão a gente não vai dar conta de processar tudo. Então a maneira, por isso que eu falei do conversor analógico digital do Arduino DUI, é que ele tem essa classe aqui, ADC, que entrando mais em detalhes, é um ponteiro para algum lugar na memória, é um endereço, que eu acho que é um registrador do processador. Então tu vai estar mexendo ali num valor que o processador vai estar populando. E a gente usa, basicamente, um código, essa parte aqui, que está comentada, leia os conversores analógico digital. A gente faz um loop while, que vai parar o código ali, a gente vai estar fazendo o trabalho inútil, até que naquele lugar ali, aquele ADC e ISR, ele nos dê um, tem um valor ali, que é um valor que significa, o hardware gerou uma nova conversão para ti, é uma nova sample, que a gente chama, uma nova amostra da onda, que está entrando pelo conversor analógico digital. Quando isso acontece, a gente sabe que a gente pode acessar aquele valor, acessar aquela posição da memória, guardar em algum lugar, fazer alguma coisa com isso. E aí o que esse código faz, ignorem as outras linhas, mas nessa linha específica aqui que eu estou, bom, está bom de enxergar aqui? Nessa linha específica que eu estou, ele pega uma variável, que ele chama de inADC0, coloca o valor daquela posição 7, que está na documentação lá, que é o pino A0, que é um desses aqui. E daí, em algum lugar aqui, ele faz, nesse exemplo, ele faz estéreo, mas nesse lugar específico aqui, ele, não, vamos pular essa parte. Nesse lugar específico aqui, ele faz assim, ele seleciona em qual, em qual o canal ele vai escrever, que é, ele tem dois digital tonalogue converter na placa. Então ele diz assim, seleciona o canal zero, e daí coloca esse número no canal zero. Então esse exemplo é o exemplo mais simples, sei lá, o Hello World desse projeto, que ele está lendo um valor de um, que é a conversão analógica digital, escrevendo o valor no outro, que é a conversão digital analógica. E esse é o exemplo que a gente deveria ouvir, só o som que está entrando na tua placa. E no meu caso, só o ruído que está entrando na placa. O som da guitarra é um pouquinho de ruído. Tem outras coisas acontecendo por aqui, mas a gente volta mais tarde para isso. daí distorção, tá? Esse exemplo foi um dos que deu meio errado para mim, porque eu não consegui fazer suar bem. Que é uma das coisas que, que inclusive, em geral na vida, nos efeitos de guitarra, por muito tempo o pessoal teve aquele preconceito contra os efeitos digitais, vi de aquela pedaleira zoom, porque ele tem uma certa dificuldade em reproduzir o efeito da distorção, tá? Então eu tenho, vou mostrar esse código aqui para vocês, e daí eu vou mostrar um plugin que faz distorção na Audacity, e vou comparar a onda para vocês, para mostrar o que eu queria que tivesse acontecido, e o que esse código faz, tá? Basicamente esse código, a gente tem aqui a primeira coisa que ele lê do, ele lê a sample do ADC, né? E daí o que ele faz, ele basicamente faz um teste. Ele testa assim, o teu valor passou de certo ponto, então, no caso a gente tem uma onda assim, ele vai ver aquela onda, aquele número e vai dizer, tu passou de um certo ponto, tipo, tu está acima de um certo limite superior, se tu estiver acima desse limite superior, eu vou te jogar para um número mais alto. Eu vou te botar nesse número. Então, basicamente o que ele quer fazer, é que quando a tua onda está fazendo assim, tu define que o teu limite está mais ou menos aqui, e daí tu faz assim com ela. Tu faz tipo um corte nela, como se fosse. E daí a tua onda, ao invés de ficar assim, ela fica tipo... E daí o que isso causa digitalmente, nesse código não ficou muito agradável, é aquele som de que o volume, quando tu, tipo, o microfone ou alguma coisa, fica com aquela distorção. Eu não sei se eu posso fazer isso muito, porque deve estrear a gravação. Fica assim o som. Fica meio feio. E daí com o meu ruído e tal, ele não consegue ficar muito alto sem ficar... Então eu nem gravei nenhum exemplo. Mas... E tu faz o mesmo... Bom, basicamente, é isso aqui, é esse código de distorção. Eu vou mostrar para vocês no Audacity, que é um dos meus programas favoritos. O efeito que a gente queria, mais ou menos. E sério, pessoal, se quiserem fazer uma pergunta, eu não sei se isso está interessante, vai ser interessante, tá? Mas... Bom, deixa eu fazer assim, eu vou espelhar a tela, porque estou sofrendo demais aqui. Talvez não vá funcionar. Tá, funcionou. Ok. Eu tenho um som aqui. Deixa eu... Cuidar com o volume. Pera aí. Inclusive, ele já está distorcido. Deixa eu... Sol de uma guitarra limpa. E aí, se a gente der um zoom... Nessa onda. A gente pode ver aqui, que nem aqueles exemplos que a gente estava vendo, ela sobe e desce na frequência e tal, tem umas partes mais redondinhas, tem umas partes mais... menos redondinhas ali, mais estreitas, sei lá. É um som estéreo que não faz muita diferença, mas vamos focar em uma só. Ups, muito zoom. Tá. O que o código digital ali do Arduino faz é mais ou menos isso aqui. E eu não posso tocar muito esse som. Então, eu vou até baixar meu volume, porque se eu sem querer tocar, eu vou destruir vocês. O que ele faz é pegar o amplificador e aumentar um monte. Por exemplo, sei lá, aqui. Não, tá. Isso foi demais, porque não ficou didático. Isso é uma coisa mais ou menos assim, tá. E daí, se eu der mais zoom na onda, e daí a gente pode, tipo... Não vai ficar muito bom isso. Vocês podem ver que, tipo, no Audacity ali, se tu tá passando de um de volume, tu tá fazendo o que a gente chama de clipping, que é quando acabou a resolução da onda ali, ele não vai conseguir desenhar aquilo. Tipo, ele não tem aqueles números. Então, toda vez que a gente tocar isso na tua caixa de som, a gente vai ouvir aquele barulho meio de peido, aquele barulho distorcido. E aí, como vocês podem ver, tem várias partes da onda, se eu for dando uma passada aqui, que vão estar demais ali. Aconteceu isso. Só que daí o que a gente faz é que a gente aumenta isso e diminui um pouco do volume no teu circuito, para que tu esteja ouvindo esse barulho da distorção, que tecnicamente não é muito agradável, mas tu não esteja ouvindo ele num volume que vai ser danoso pro teu ouvido, que vai ficar muito desagradável. Só que o Q1 plugin de distorção, de verdade, ou um circuito analógico de distorção que os saudosistas curtem mais, faz na realidade algo... Eita. Faz na realidade algo perto disso aqui. Eu tenho um plugin legalzinho. Nice. Tá muito bom não, peraí. Eita. Eita. Eu não sei por que que soou bem melhor na minha... Calma, não quero destruir vocês. Uma coisa mais assim, tá? E daí, claro, tem efeitos melhores. Ele distorce um pouco o som. Se eu aplicar isso daqui e ele vai desenhar na onda, dá pra ver... Bom, acho que já dá pra ver uma diferença. Tá vendo que ela tá toda arredondadinha assim? Então, esses pontos em que ela fica meio arredondadinha, são os pontos onde ele estaria indo pro máximo lá, e ele ficaria tipo uma linha reta aqui. Ele vai perder todas essas samples aqui, vai virar uma linha reta. Só que daí, na realidade, elas ficam meio arredondinhas, arredondadas, e faz alguma coisa. Então, isso seria o que eu ia querer programar. Eu não conseguia achar uma maneira que soasse bem isso. Um pouco pelo ruído, um pouco pelas outras coisas. Outro exemplo que eu fiz aqui foi o delay. E o código do delay, eu não vou especificamente mostrar ele pra vocês, mas a ideia toda que tu quer, é que tu quer tocar um som, e tu quer repetir ele um pouquinho mais pra frente. Então, eu tenho um exemplo no Audacity aqui. em que eu tenho um som... em que eu tenho um som... que eu tenho esse som aqui, que é só um som de bateria, um pedaço daquele som. E daí, o que a gente quer fazer, na realidade, é isso aqui, com esses dois aqui. Tu quer tocar o som de novo, tá? Só que tu quer tocar o som de novo, geralmente com uma altura um pouquinho mais baixa. Tipo assim. E daí, já deu pra ver que não parece mais que é tipo alguém repetir o som. Se tivesse o mesmo volume... Teve ficar meio palha. Mas tu bota aqui... Só que daí, não só a gente quer isso, como a gente quer que ele repita mais de uma vez. Que ele repita mais vezes. Então tu quer que ele repita mais uma vez aqui embaixo. Vamos ouvir o que é isso aqui. E eu só fui copiando e colando isso mesmo, pra ser didático aqui. Isso aqui é o que acontece. Mas, nesse aqui, vocês notem que o tamanho dessa segunda onda, que é a primeira repetição, ela é um pouco menor do que essa aqui. Essa segunda repetição. Porque, na realidade, ele tá repetindo esse som aqui, um pouco mais pra frente. Mas também o som que veio depois. O som que tu tava repetindo da segunda vez. Isso é a parte do feedback. Porque o circuito não só repete o mesmo som que ele gravou, mas, na realidade, ele tá repetindo o som que tá tocando agora no momento. Então, o que tá tocando no momento também é o delay anterior que você tava ouvindo. E daí, dependendo do nível de feedback que tu pode botar, um dos parâmetros ali que eu botei é o nível de feedback. Dependendo do nível de feedback que tu pode botar, o teu circuito vai repetir várias e várias vezes. E isso é uma coisa que, inclusive, se estiver muito alto, ele vai ficar fazendo barulho pra sempre, porque ele não vai parar nunca de repetir o sinal que tá sendo gerado. O resultado é sempre maior e daí ele só fica maior. Então, o que tu tem que fazer também é diminuir um pouco o volume dos próximos sinais que tu bota, pra que, eventualmente, se o teu sinal era um pa-pa-pa, ele vai sempre pa-pa-pa, 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 ficando cada vez menor. Então, tipo, eu fiz esse exemplo que há quatro iterações desse processo, que eu só copiei e colei a mão aqui no Audacity. Seria mais ou menos assim. E daí a gente pode ver, por exemplo, tem um outro exemplo aqui, em que eu tenho só essa sample sozinha, e daí eu pego o efeito de echo padrão aqui do Audacity. E eu acho que esse é o parâmetro certo. Tipo, 45 segundos, que é mais ou menos o tempo que eu fiz ali, que eu fiz na mão. 45 segundos não, 0.45 segundos. E o decay factor é exatamente quanto tu vai reduzir o volume do som. Então, se eu usar esse decay factor de metade, que eu acho que ele vai reduzir, se não me engano, pela metade, deve ser isso que quer dizer esse valor, ele vai gerar essa onda aqui. Que é basicamente o que eu fiz na mão ali, só que parece muito mais bonito porque o computador calcula e faz o cálculo certinho pra ti. E daí se tu mudar o teu valor de decay pra uma coisa menor, ele vai ficar tocando forever quase. Vamos ver. Não, ops. Eu acho que é o contrário. Decay factor 1. Não, 1 eu acho que deve ser demais. Fica quase um loop. Ele vai acabar eventualmente. Então, no código, eu ia abrir o arquivo C aqui, mas eu vou só mostrar que existe pra vocês. Mas eu não vou começar a explicar ele. Mas basicamente o que a gente faz, a gente guarda um buffer dos últimos números até certo ponto. E daí, a dificuldade mesmo é que pra tu ter um delay longo, que ocorre por um tempo maior, tu vai precisar de um buffer maior. E daí, com o buffer que eu fiz ali, talvez eu pudesse ter sido mais otimizado, eu consegui aquele exemplo lá, que era aquele... Aquela cauda ali que ficava de coisas, foi o que eu consegui com esse delay. Como eu tenho cinco minutos mesmo, eu vou partir para as dúvidas. Deixa eu botar o link dos slides grande aqui, enquanto vocês perguntam, que daí vocês podem pegar, os slides podem dar uma olhada nos vídeos, e no repositório dos slides, que é um repositório do GitHub, que eu vou colocar aqui embaixo, tem os códigos também. E daí vocês podem me perguntar. Ali naquela parte da conversão analógica digital, eu sei que é uma coisa que é muito valorizada no mercado da interface de áudio, a taxa de conversão e tal. E às vezes é porque... Bom, mas é padronizado essas conversões, né? Eu não entendo como uma é melhor que a outra, sendo que o bit 10 e a taxa de amostragem, que é o sample rate, às vezes é a mesma coisa, mas é a conversão ali que é diferente. Isso que eu não entendo. É que eu sou um cara meio cético com essas coisas de audiófilo, assim. Eu entendo que é toda uma ciência e uma prática dessas coisas, mas tem um artigo muito bom que eu tendo a concordar mais com isso, que é alguma coisa do tipo 24 bits e 48 ou 44 deveria ser suficiente para todo mundo. E daí é um engenheiro de áudio lá, que é um cara que trabalha na Red Hat, eu acho. Explicando assim... Tipo isso que eu expliquei, só que direito. É assim que funciona e tal. E para ouvir música, é o que ele fala, para ouvir música, não adianta tu ficar baixando música maior e tal, porque tu não vai ouvir a diferença. Para gravar música tem um certo argumento de que talvez uma taxa mais alta te ajude, especificamente para essa parte ali, os plugins e os programas, o fato de eles terem mais samples para trabalhar e uma resolução de bits... A resolução de bits maior é basicamente a diferença para cima e para baixo que tu pode fazer e tal. Mas assim, a maioria das... Se eu te gravasse, sei lá, uma guitarra e tal, e produzisse super bem a guitarra, equalizasse perfeito, botasse uma bateria bem gravada com 16 bits de bits depth, a maioria das pessoas ia dizer que está igual. Se eu botasse com 44 ou 48, com certeza as pessoas iam dizer que está igual. E se eu botasse com mais ainda, não faz diferença. E essa coisa de DAC é literalmente porque o pessoal faz um circuito diferente ali que no final a onda, ao invés dela ficar mais redondinha, ela fica mais triangularzinha e tal. Mas é tudo uma questão de percepção, sabe? O ouvido humano é uma coisa muito louca e o pessoal é meio que uns chutes, assim, que o pessoal fica dando ali. Mas tem uma coisa que se chama a frequência de Nyquist, que é basicamente um teorema lá que tem, que explica qual é a taxa de amostragem que tu tem que ter para poder, quando tu reproduzir ou quando transformar de volta, ter a frequência, a tal frequência. Então, a gente usa 44 Hz porque o máximo que a gente vai conseguir, a frequência máxima que a gente grava ali é 22. Que é uma frequência que já está depois da audição humana, depois do limite lá, e que tu não vai ouvir em nenhum instrumento e tal. Mas a gente bota ali para beleza, a gente tem isso, sabe? A gente está gravando todas essas coisas. Mais que isso, a gente não ouve, por exemplo, 48 Hz, que é o que o 96K, que é o que a galera quer, faz. Mas tem um argumento, que eu não vou dizer que é inválido, que isso pode ajudar no processamento de plugins e tal. Mas eu não gravo em 96K e ninguém vai ouvir em 96K, por exemplo. Aproveitar a sessão pergunta. Eu também estou nessa área aí de home studio, curto ficar gravando em casa, é a Autos Hobby. E daí eu acabei fazendo uma experiência aí numa última música, enviei a mix para um cara de fora que tem todo um aparato analógico. E daí eu fiquei, até eu fiquei um pouco confuso no começo, porque eu achei, pô, mas o cara faz a, no caso vai gravar no home studio, numa DAO ali, né, digital audio station ali, o cara acaba fazendo uma representação do som ali dentro, tudo digitalizado, né. E, mas eu enviei para o cara, o cara até cobrou um preço considerável, então por isso que foi só uma. E daí, quando ele mandou a master para mim, da mix que eu tinha mandado para ele, e daí ele me falou de um processo que ele faz, que ele pega a mix que eu enviei para ele, até eu não entendi direito, se tu puder comentar alguma coisa, enfim, só estou pensando alto aqui. E, cara, quando a música voltou, a master, pô, parece que ela veio aveludada e veio, até eu fiquei de cara. Nem parecia a música, mas enfim. Eu podia ficar falando o dia inteiro sobre isso, porque é uma coisa muito interessante, mas assim, em resumo, não é que os processos analógicos, eles fazem coisas diferentes, essa é a moral. Não é que eles são superiores e não é que os digitais são inferiores, mas eles fazem coisas diferentes. Então, quando tu bota numa mesa de mixagem analógica, quando tu tem dois canais, por exemplo, que estão muito altos, e daí ia acontecer aquilo ali que ele não ia ter resolução para representar onda, acontece alguma coisa com sinal elétrico. E essa coisa depende dos circuitos da mesa, depende dos componentes. E daí esse pessoal não é burro, eles sabem fazer essa mesa de uma maneira que tem o resultado sonoro maneiro. Só que não é mágico, é aquela engenharia que eles botaram ali e daí as pessoas usam mixagem analógica, às vezes usam efeitos analógicos do processo porque tu tem um som diferente, sabe? E é bem difícil de emular isso porque, na realidade, é uma coisa que está acontecendo ali eletricamente por causa dos componentes e daí tu teria o que simular os cálculos e tal. Pode fazer uma aproximação que as coisas fazem, mas é basicamente isso assim. E o tempo está esgotado, mas obrigado pessoal, espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu vou... não sei se amanhã eu vou estar aqui o dia inteiro, mas sábado eu vou estar no stand do Dumont ali. Vocês podem me mandar... Bom, é de clfzavac, é o meu email, é o meu twitter, é tudo, vocês podem procurar isso. Me mandem uma mensagem se quiserem falar, me procurem e tal. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.